Sei muito bem dessa mina, ó, dessa noite eu conheço Sei muito bem dessa mina, ó, dessa noite eu conheço Ela, 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 ela Eu não entendi, eu não entendi Eu não entendi, eu não entendi Ela pode, ela pode, ela pode Eu não entendi, eu não entendi A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL